Música Obrigado, valeu gente Convidado agora né Olha nós temos um convidado O cabra, o cabra é bom demais Nós temos aqui Dielis França Chega pra cá menino Música É isso ai, é isso ai Dielis França, vamos ver de que família Esse Dielis França né Tá tocando ai, a gente precisa conhecer ele Dielis França O homem tem pinto Gustavo Lima Será que não é o cloto de Gustavo Lima Será que é o filho do meu pai Vamos ver, vamos descobrir agora Dielis França Olha o tamanho do cara Fala ai Dielis França Apresente ai pra gente Pessoal que vai curtir em suas músicas Apresente, se apresente É filho de quem, neto de quem Rapaz, o povo fala que é filho de Galzinho né Agora se é Tá ai ai, como é que iniciou ai essa Essa paixão ai pelas mudas sertanejas Como é que iniciou, como é que você foi convidado Como é que os meninos te convidou ai? Viu passando na rua e falou Vamos cantar mais uma escuracinha, como é que foi? Não, nós, a gente sempre se encontra ai pra tocar uma viola e brincar Então já é coisa de antes né Ai surgiu a ideia ai de fazer a live e eles me chamaram e tamo ai Vamos cantar modão Muito bem, então vamos lá Banda preparada Dielis França Bota a viola pra chorar 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 Não deixe o seu homem saber da nossa paixão E quando ele for se abraçar na hora do amor Finge a que ele está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor Enquanto no rádio tocaram a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chora em seu prato sentido Depois passando abraça o seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos como dar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separado pro resto da vida E quando no rádio tocaram a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chora em seu prato sentido Depois passando abraça o seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Queremos como dar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separado pro resto da vida Amor, estamos condenados Muito bem, isso aí é o Gierle, Gierle França O Marcaciel também é cantor Qualquer hora vamos convidar ele aqui também Pra fazer o Willian se conhecendo ali Valeu amigo, brigadinho aqui Abraço Fazendo uma correção aqui no Juninho Juninho eu falei que era neto de Joemito Na verdade ele é bisneto de Joemito Ele é neto de Zé Souza Bisneto de Joemito Então quem estava aí na hora que eu falei Que era neto de Joemito Correção aí Bom que a gente é, a gente corrige também, né? Zé Souza Tá falando aqui, ó Parabéns amigos Vocês são heróis Também a Dionísia Souza Cristais Terra de gente inteligente Graças a Deus Aí que tenda, né? Mas se bem que se pegar esses caras aqui Botar na produtora boa Gente, sei não, hein? É sucesso Tenho certeza que é sucesso Bruna Graziele Ai meu coração É isso aí Bruna A música é linda Meu pai Muito bem Meire Glória Canta muito Parabéns Pessoal sempre elogiando Natalina Maria de Souza Parabéns para meus filhos Que são pais Alcides Milton Antônio Marcos Que Deus te abençoe Estou assistindo aqui de Guarulho Natalina Maria Natalina tá sempre ligadinha também aí na nossa rádio app É isso aí Natalina Tem mais uma, Gerli? Tem mais uma Vamos aí então Antes que o sangue esfria, né? Se esfriar já Galera em França Mais uma aí Agora o que? Separação Eduard Costa Aí também só tem modão, hein? Puro Só romantismo O homem começou com paixão proibida Agora tá na separação Vamos lá Começou e separou rapidinho Qual que é assim do motivo A nossa separação? A nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade é o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Todo melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrará Também não encontrará Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher E a intimidade ferida É o que restou de nós É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É Beleza Ok, ok E aí Aproveita e manda aí seu alô Suas homenagens aí Aproveita isso aí Esse momento único Muito bem Histórico Quero mandar um abraço Pra todos os pais aí Que estão assistindo a gente aí Um abraço pro meu pai Ele mora no fundo do meu coração Não sei se ele está assistindo Mas Ele Eu amo muito ele Queria dizer isso E agradecer aí nossos amigos Sérgio, Manuel Todos vocês que estão Fazendo essa live aí pra gente Muito obrigado Foi um prazer meu amigo Valeu Falou gente Continua assistindo aí Viu Arrocha Ok, ok Vamos aí lembrar Lembrar as pessoas Que estão nos ajudando aí É o comercial Yasmin Alô Marcos Cabelereiro Bar do Silvio Mercadinho do Milton Vai daria o nosso Bar do Silvio Bar do Silvio Bar do Silvio